Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui no canal mais um vídeo de produção E hoje eu vou mostrar pra vocês esse kit newborn que eu acabei de fazer Olha aqui o chapéuzinho Gente, eu cacei receita desse chapéu, não achei, entendeu? Não é o chapéu de cowboy, não, não é o chapéu de cowboy Ele fica muito, como é que fala? Fica muito fundo aqui em cima, fica dobrado E eu não gostei E esse modelo aqui já tá parecido com a foto Eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem Do que a cliente me mandou Né, eu só não vou ter a pena aqui Vou ver se eu consigo Arrumar a peninha Então, é o chapéuzinho Esse mocassinho Que olha aqui, eu não sei se faz mocassinho, gente Não sei, mas olha que lindo Que ficou Ficou um charmezinho E a gravatinha, gente Olha só Gente, tem um chapéu aqui no YouTube Ele chama chapéu fedora Lá Eu fiz aqui parecido com o passo a passo lá Mas o meu já tava ficando muito pequeno Depois ficou muito grande Então eu fiz de cabeça E aqui eu dei início com 10 correntinhas Esse aqui é a lamolê Dei início aqui com 10 correntinhas E segui o passo a passo lá Não, minto 10 correntinhas Aqui ela pede, acho que é De 7 ou 8, não sei Pontos aqui no Na curva E eu não fiz igualzinho Igualzinho não Mas eu fiz um modelinho parecido Se você tiver interesse Só que o de LED é adulto Né E esse aqui meu aqui é de Fiz um tamanhozinho de recém-nascido Se leva até 3 mil Aqui, ó Ou até mais, né Depende A gravatinha Essa gravatinha também Tem vídeo dela no canal No No YouTube Ai, gente Que bonitinho esse sapatinho Esse aqui é 9 centímetros Serve, né Aproximadamente 1 a 3 mil E essa é girafa Girafa Esse dinossauro Esse dinossauro Foi o pedido dela também Também não tinha Passa a passo aqui No YouTube dele Então eu também fiz Ele no olho O que é que eu fiz? Essa base É a base De um ilhama A base aqui De um ilhama Segui aqui Esse aqui Foi o pescoço Foi meu de cabeça Essa cabeça aqui Também foi Vendo Um 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 vídeo Do dinossauro Só que eu tive Que aumentar a cabeça Esse aqui Também já foi De outro vídeo Que eu fiz Aí o rabinho aqui Eu fiz De cabeça também Né Fiz essa colagem aqui Esse detalhe aqui Que é dos dois lados Ai, gente Mas ficou engraçado A minha filha Apaixonou com ele Apaixonou com tudo Gente Ai, eu ia gravar Passa a passo Desse Dinossauro Só que eu Não Não consegui não Dá muito trabalho Ainda Sabe Acho que quando Essa horinha Tiver um pouquinho Maior Mas já dá Para gravar E aí, pessoal O que vocês acharam? Deixem para mim Nos comentários Ai, gente Essa encomenda É de uma cliente só Olha só Se vocês gostaram Deixa o link aí Deixa o seu like Se inscrevam no canal Compartilham Com seus amigos Para que o canal Que possa crescer E você também Ajudando Ai, pessoal Não rola para falar Assim Porque Ai Eu sou meia Buba mesmo Mas não repara não Viu? Espero que vocês Tenham gostado Qualquer dúvida Gente Pode me chamar Pode deixar nos comentários Que aí a gente Vai conversando Se você tiver alguma dúvida Sobre alguma coisinha Aqui, viu? Esse foi o vídeo de hoje E até